E vamos para a aula 13 aqui do nosso curso de WordPress, e nessa aula eu vou te ensinar como encontrar plugins e temas no site do WordPress e como instalar plugins e temas externos. Bom, pessoal, se você ainda não viu as últimas aulas do canal, eu vou deixar o link da playlist do curso aqui para você, para você assistir as aulas sequenciais, tá bom? Antes de começar essa aula, eu quero pedir para você deixar um like nesse vídeo e para você se inscrever no canal. Então, vamos lá, pessoal. Você já viu aqui, na aula 4, que existem dois tipos de WordPress. O WordPress, que a gente usa para criar os sites, que é o WordPress.org, e o WordPress.com, que é o site do WordPress hospedagem, né? Então, lá no WordPress.org, é onde vão ficar armazenados todos os plugins e temas, toda a biblioteca do WordPress. Então, se você vier aqui, em WordPress.org, e aqui em Extend, se você clicar e clicar em plugins, ou então você pode acessar direto WordPress.org barra plugins. Você vai ter acesso à biblioteca de plugins. Então, lembre o seguinte, quando a gente vem aqui em plugins, adicionar novo, tem aqui a biblioteca do WordPress dentro do software que a gente usa, né? Então, tem mais populares. Se você digita aqui o nome de um plugin na lupinha, você vem e consegue ver o plugin. E se você clicar em cima do título dele, você consegue ver as informações dele, né? Como que funciona a instalação, perguntas frequentes, né? Várias informações. Essas informações que tem aqui são informações resumidas. E para você ver as informações completas, sempre vai ter aqui, ó, página do plugin no site do WordPress. Você clicando aqui, você vai exatamente para este local, né? Que é aqui na aba de plugins do WordPress, aqui no site deles. Então, às vezes, você está procurando por um plugin, e aqui dentro do site está difícil de você encontrar, né? Um plugin para uma determinada função. E aí, você vem aqui dentro do site do WordPress e pesquisa. Então, vamos supor, eu quero um plugin add-on do Elementor. Você vem e digita add-on Elementor. Você vai encontrar aqui vários e vários e vários plugins e add-ons do Elementor. E aí, você pode clicar em cada um deles, ó, por exemplo. Vou clicar nesse happy add-ons. Vou clicar, vou para a página dele, que tem todas as informações dele. A maioria dos plugins são estrangeiros, então vem escrito em inglês, mas é só você clicar com o botão direito na tela e clicar em traduzir para português, que você consegue ver o texto traduzido, né? Então, ele explica como é que funciona o plugin. E tem muitos plugins que têm tutoriais aqui, que ensinam como instalar, os que ensinam, ou pelo menos em texto mesmo, como que faz para usá-los. Quais são, por exemplo, aqui no caso do happy add-ons. Está mostrando aqui uma lista de todos os widgets que ele tem. Às vezes, o plugin tem um site próprio. Ó, está vendo? Tem um resumo aqui de cada widget. Às vezes, o plugin tem um site próprio, que você consegue clicar e ver lá no site do plugin. Então, ó, happy add-ons, por exemplo, você consegue clicar e ir direto para o site deles e ver como é que cada widget funciona. Olha que legal. Então, você consegue ir vendo e ir testando, né? Cada plugin vai ter. Tem plugin que não vai ter site e tem plugin que vai ter. Então, às vezes, você está com dúvida. Ah, eu preciso de um widget de comparar a imagem. E aí, você vem e pesquisa por add-ons do Elementor. Aí, você vê que nesse plugin aqui tem o widget de comparar a imagem, ó, que é esse aqui. E ele te deixa até ver aqui como é que é ao vivo. Ó, ele te dá até um exemplo de como que faz, né? E aí, você fala, ah, então esse plugin aqui vai funcionar para mim, porque ele está com a função direitinha aqui que eu quero. Né? Isso é só um exemplo. Você pode querer várias outras coisas. Mas aí, você consegue pesquisar por aqui, sabe? E aí, como que você faz? Tem duas alternativas. Ou você pega exatamente o nome que está aqui, o plugin. Tem que ser em inglês, tá? Então, se você tiver traduzido, você clica aqui em cima e volta para o inglês. Ou então, traduz a página. E aí, você seleciona exatamente o nome que está aqui. E vem aqui na lupinha e joga. Que você vai achar o plugin por aqui. Aí, você só clica em instalar e depois em ativar. Ou então, se você estiver baixando o plugin por aqui, é só você clicar em download. Que ele vai baixar aqui no seu computador. E aí, você vai vir aqui em cima, tá vendo? Em enviar plugin. Escolher arquivo. E aí, você vai localizar onde que vai estar o arquivo no seu computador. É uma pasta zipada mesmo. Não precisa descompactar. É desse jeito. Você só clica em cima e clica em abrir. E clica em instalar. E depois em ativar. Ó. Depois, ativar o plugin. Pronto. Já temos o plugin aqui instalado, ok? Temas é a mesma coisa, tá? Em vez de você vir em plugins, você vai vir em temas. Ó. Ele tá escrito em inglês, tá vendo? Você pode clicar aqui. Clicar em themes. Ou então, vier assim direto. WordPress.org. Barra themes. Escrito assim. E aí, aqui você vai pesquisar do mesmo jeito. E aí, todos você vai conseguir clicar em cima. Eles vão te falar. Aqui vai ter o preview, né? Pra você ver como é que é, como é que ele fica. Quando ele já tá instalado. Mais informações. Às vezes tem tutoriais, né? Então, você consegue vir aqui. Do mesmo jeito. Você baixa ele por aqui, se você quiser. Faz o download. E aí, você pode vir aqui em aparência. Temas. Adicionar novo tema. Enviar tema. E arrastar o arquivo do tema pra cá. Você pode fazer isso também. Ou então, você faz que nem eu te ensinei. Vem aqui, copia exatamente o nome do tema. Seleciona. E cola aqui na lupinha. Que aí, ele vai aparecer aqui dentro do WordPress mesmo. Você clica só em instalar. E depois em ativar. Ainda sobre os plugins. Muitos plugins vão ter imagens aqui embaixo. Bem aqui no final. Vai ter um carrossel de imagens. Então, tem muitos plugins que são técnicos, né? Que tem algumas informações mais difíceis de você configurar. E aí, geralmente, você rola a tela aqui pra baixo. A gente vai ter, pelo menos, um carrossel com imagens, né? Eles deixam prints. Mostrando onde é que você tem que clicar pra ativar as coisas. Então, é muito interessante. Às vezes, você mesmo pode fazer a pesquisa de um plugin aqui. E saber se esse plugin vai funcionar pra você ou não. Esse plugin ou esse tema. Ok? Então, essa foi a nossa aula treze. Te vejo na próxima aula. Um abraço. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!